Uma idosa de 74 anos morreu em um acidente no bairro Ferroviários, em Patinga. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi atropelada por um carro de passeio na avenida Pedro Linhares, perímetro urbano da BR-381. É, Gisele, me dá uma tristeza falar desses atropelamentos no Vale do Aço. Sempre tem aí um idoso como vítima, né, Gisele? Você vai contar sobre isso, por favor. Nico, este acidente foi registrado em frente à estação ferroviária no perímetro urbano da BR-381, aqui em Patinga, em um horário de grande movimentação. A vítima deste acidente é a Mercedes Gregório Soares Pereira, de 74 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas no local disseram que ela chegou a acionar uma botoeira existente no local para realizar a travessia na faixa de pedestres. É um mecanismo que se tem ali para poder fechar o sinal para quem está na rodovia e abrir o sinal para quem vai fazer a travessia na faixa de pedestres. E foi neste momento que ela foi atropelada. O motorista contou que passou no semáforo verde, no sinal verde, mas que a idosa teria atravessado a rodovia repentinamente. Infelizmente, de acordo com ele, não teve como evitar a batida. A polícia também informou que do local da batida, a idosa foi arremessada a uma distância de 20 metros. Ela chegou a ser socorrida no local pelo SAMU, mas infelizmente morreu. O motorista foi conduzido para a delegacia de polícia civil para prestar mais esclarecimentos. A perícia também esteve no local para registrar todas as situações ali encontradas, até para determinar a dinâmica real deste atropelamento. Nico, eu volto com você. É, um morador. Obrigado, José. Obrigado, José.